Música Seu Cão Música 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 Tence de guerra e badeia as ruas Sangue, mortes e guindos Abas o cléris Tencem com as casas pretas da flor Caímos picadas Música Seu Cão Seu gol Seu gol Seu gol Seu gol Seu gol Eu cansei de ouvir vocês, quiser explodir a bunda Eu cansei de ouvir vocês, gritar, eu não vou amanhã Eu cansei de tanta falsidade e hipocrisia Ninguém vai me mudar sem me controlar Posso uma católica, suas obras do ética, suas dúvidas Não confio em suas palavras, nem em seus discursos Fascista Eu cansei de ouvir vocês, gritar o livro da Bíblia Eu cansei de ouvir suas histórias, fascista Cansei de tanta falsidade e hipocrisia Ninguém vai me mudar sem me controlar Faça o meu católico, acesógnito e suética Faça o meu pirão Não confira os falados Dentro dos seus discursos FACITOS Deus ama a vida com alegria O seu dinheiro é meu Vem todos os carros tirados Vem que a sua vida é o seu dinheiro Quando eu desco Manipulação Capitalismo A minha nação Deus ama a vida com alegria O seu dinheiro é meu Vem que a sua vida é o seu dinheiro Vem que a sua vida é o seu dinheiro Coletismo Manipulação Capitalismo Anilização Capitalismo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, mano.